Fala aí galera do canal do Poderismo, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernando Bernal e hoje nós vamos fazer um review... Tá, e hoje nós vamos fazer um review do FUNIBI! Esse que é um Opus FPV! É, finalmente! Vocês já viram o vídeo, já falei sobre isso, eu vou começar na FPV sim! Bom, esse óculos foi carinhosamente enviado pra mim pela GearBest Vivo junto com um drone, o iDrone 5, aquele droninho controlado pelo celular Eu não curti por ser controlado pelo celular, mas eu curti muito o drone, vale a pena o drone Na versão RTF, não na PNF, que é sem o controle RTF com controle vale a pena, beleza? Eu vou deixar isso claro, eu falei no vídeo também Eu não vou deixar claro agora Temos aqui esses goggles, né, esses óculos Que é de uma tela só Eu prefiro assim, eu acho bem legal Esse trabolho aqui no meio da cara Prefiro do que aqueles com duas telas divididas Sei lá, num... Eu acho que vou acabar ficando tonto com o negócio daqui Ele não tem bateria própria Vem apenas com cabo Então é uma bateria que você pode utilizar de 2S ou 3S própria Bom, eu tenho a bateria e eu tô utilizando essa... Essa bateria que eu tô utilizando É uma bateria bem poderosa É, eu vou estar utilizando ela aqui Coloquei já o velcro Conectando, ela já acende aqui Olha que coisa linda, olha Tem 40 canais, né Então você tem... Pode utilizar qualquer... Praticamente qualquer VTX aí do mercado Transmitido pra isso aqui Tem uma saída de vídeo Não, na verdade é um vídeo in Você tem uma entrada de vídeo Não sei muito bem pra que que serve isso Não sou muito familiar FPV Mas achei legal que tem essas opções Temos os controles que são os switches aqui em cima É, pra trocar de canal Né E temos uma coisa que eu gostei bastante São duas antenas Que acaba facilitando, né A recepção do... do... das ondas de rádio Bom, você vai ter que pegar praticamente uma... Um alcance em 360 graus Que é muito bom mesmo Antes de falar das specs Eu vou colocar ele aqui pra ver a ergonomia dele Ergonomia não Pra ver se ele encaixa legal com o curso E olha galera Vou falar com vocês Fica bem confortável mesmo 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 Nossa velha da tudo Na lateral em cima não tem nenhuma entrada de luz Aqui embaixo tem uma entrada de luz pequenininha Mas como é embaixo, né Não vai entrar a luz de sol que vem de cima Não vai atrapalhar muito a visão Gostei muito mesmo Bom, o que eu posso dizer desse rádio O lado ruim dele é a resolução da tela É uma resolução muito baixa E isso com o FPV é uma coisa muito importante Então é meio ruim isso Eu nunca utilizei, não sei comparar Mas eu imagino que seja bem ruim Resolução de 480p Comparado aos 720p que a gente tem por aí Você sabe que não é muito legal Bom, como a gente vai entrar nas specs Eu vou deixar aqui os goggles um pouco de lado E vamos pegar aqui o manual E é enorme o manual desse negócio Cara, olha só o tamanho disso Não vou terminar de ler nunca Bom, o que ele fala aqui? Ele fala aqui da tela Que é uma tela de 4.3 polegadas Resolução 480x272 Brilho 500cd por metro quadrado High-brillers, outdoor-user Não sei o que que é isso Beleza Ângulos de visão de 120 graus Muito legal E nós temos também A proporção, né A tela que é 16x9 Que é widescreen Legal Bem legal mesmo As lentes são lentes sem distorção Como diz aqui E a transparência é de mais ou menos 92% Não, nada que seja muito importante Eu acho Bateria recomendada de 2S e 3S Maravilha E ele fala aqui, olha Se você utilizar uma 2S de 500mAh Você terá 3 horas de trabalho Se você usar uma 3S de 2.200mAh Você terá mais de 18 horas de funcionamento Ou seja, galera Pelo preço Que é esse preço aqui É um óculos razoável Muito bom Atende o que vem falar Tem um custo-benefício muito legal Não vale a pena comprar Eu só não testei ainda Para ver se é Ele é tudo isso que ele tem escrito Se for Vale a pena Se não for Não sei se vale a pena Vamos testar então Para ver Então o que a gente tem que fazer É esperar chegar a minha VTX e minha câmera Para a gente fazer os testes nesse golpe Então é só vocês ficarem ligados aqui no canal do Modelizo Beleza, galera? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo Esse unboxing e review completo Mas eu vou mantendo vocês informados De todo tipo de informação e coisa nova que chegar aqui no canal Para a gente fazer review Lembrando vocês Descrição do vídeo Tem link do Patreon para ajudar o Projeto Esporte Ciência Tem link dos parceiros Para você conhecer outros canais Que também abordam o conteúdo de drones e aeromodelismo E também tem uma sessão Que é uma ajuda para você que quer começar no hobby Tem lá produtos, né? Que vão te ajudar a trilhar por esses caminhos Então ficamos por aqui Falou E até o próximo vídeo